Então, gente, dessas redes sociais boas que eu conheci vocês, muito obrigado por cada uma pessoa que eu conheci, que eu tive a oportunidade de ser amigo, que eu tive a oportunidade de ser melhores amigos e não continuo parando de ser seu amigo, eu vou ser seu amigo, mas sim, vou ser ator. Nossa de David, você vai abandonar seus inscritos? Você vai abandonar o Youtube? Não. Tem uma coisa que eu nunca contei pra vocês e fica até o final pra você entender, porque eu não quero ser um Youtuber que fica gravando vídeo e do nada para e vai parar numa televisão e começa a ter aquela repercussão depois, não quero isso. Além do contar, olha, eu não sei nem falar, vocês me entendem, vocês sabem que eu sou amoroso, sou carinhoso, sou, eu tento fazer humor, tento fazer o máximo pra você ir do outro lado, Porque sempre me assistiu no Youtube, sempre me assistiu nessas redes sociais, fazendo graça, teve alguns memes e você que pôde rir também, né? Porque uma das partes dos atores é poder entregar sorriso e as pessoas que fizeram meme, fizeram alguma coisa de mim, muito obrigado, pelo menos vocês viram, essa é uma parte do ator. Mas, David, você não explicou sobre o seu canal, sobre essas redes sociais, gente, esse vídeo vai estar no meu Instagram, vai estar em todas as redes sociais, de tudo. Nessas redes sociais, eu não vou usar mais, a vez em quando vou ficar disponível, mas eu vou ficar disponível mais no meu Instagram de ator, vou ficar no meu Youtube de ator, vou insistir, eu acho que eu falei certo, insistir, tipo, batalhar, batalhar. Gente, não importa o papel que eu pegue, sempre serei católico, tá bom? Sempre acreditarei em Deus, sempre, sempre, em Nossa Senhora também, e eu quero batalhar, porque muito tempo atrás, eu nunca contei pra vocês, mas alguns dos inscritos sabem, Eu sempre fiz alguma série, eu sempre fiz alguma série, eu sempre fiz alguma série, eu comecei a fazer uma série pra não desistir dos seus sonhos, eu não desisti não, eu, porque, não tinha como, só de eu fazer a série, tinha que ter uma produção, tinha que ter alguma coisa, e aquilo lá que eu ia fazer, é alguma coisa que eu gosto. Mas vai que algum, algum dia, alguém pega a minha ideia, ou vai que, se eu ser um ator, assim, tipo, no nível, top, assim, eu consigo contratar alguma produção, pra fazer esse projeto, não sei, isso aí vai ser no futuro. Mas não vou abandonar vocês, sempre que eu tiver um tempo livre, ai Guilherme, e David, você pegou algum papel pra você dar desse jeito? Não. Só quero avisar que eu não vou estar indisponível mais aqui, quando eu tiver, é porque eu vou estar dando uma olhada, nos contatos, ver se realmente a agência é segura, ver se não é, e eu preciso verificar, por isso que, por isso que, de vez em quando, eu vou estar ativo, eu vou estar correndo atrás do meu sonho, e, se não ficou alguma coisa bem clara aqui pra vocês, vocês me falam, que eu quero estar trazendo, mais um vídeo, bem detalhado, então, traga todas as suas informações aqui, mas, se eu não trazer o outro vídeo, é porque eu estou trabalhando em algum texto, estou trabalhando no meu videobook, vou trabalhar no cenário, vou comprar meus equipamentos, porque, se eu quero ser ator, eu tenho que investir, eu tenho que correr atrás, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e, eu não editei esse vídeo, porque, eu tinha, que, te dar um jeito, de gravar pra vocês, e, eu estou aqui, gravando, fazendo, pelo menos, minha parte, né, eu não quero sair daqui, depois, e, falar, ai, o Guidedo era youtuber, olha o canal dele aqui, e, saiu, foi pra ser ator, não, gente, de vez em quando, eu vou postar algumas coisas aqui, mas, não vai ser isso, por quê? Porque, eu vou correr atrás do meu sonho, que é ser ator, tá bom? Ai, Guidedo, qual o tipo de ator que você vai ser? Eu vou ser, hétero, tá bom? Eu vou ser hétero, não tem preconceito, a nenhum, não tem preconceito, nenhum, gay, nem nada disso, só vou ser meu ator mesmo, tá? Eu vou ser ator hétero, quero aparecer aqui, uns, tipo, ai, eu não vou contar, né, isso aí, o futuro, e Deus vai dando pra gente, né, os papéis, vai dar tudo certo, e, Nossa Senhora vai me abençoar aí muito, e é isso, e se, eu não vou postar muitas coisas aqui, mais vídeos de YouTube, mais coisas, tipo, eu vou postar mais coisas de ator mesmo, tá bom? Mas, veja no conto, eu vou postar algumas coisinhas, porque, como eu disse, né, eu não vou abandonar, eu vou continuar gravando, mas não vai ser daquele jeito, assim, tá bom? Eu vou tentar seguir essa vida, essa jornada, que eu sempre quis ser interessante, começar aqui no YouTube, falar com a minha mãe, falar com o meu pai, eu vou ser ator, mãe, eu vou conseguir fazer um papel legal, e, se Deus quiser, vai dar certo, descobri essa semana, tava vendo meu vídeo de série, e, eu espero que ficou bem claro, qualquer coisa, vocês me falam, e, ao decorrer do tempo, também, eu vou respondendo vocês, nessas redes sociais, se eu postar alguma coisa aqui, é porque, eu já estudei, eu já fiz alguma coisinha, e, já tá tudo pronto, né, aí eu vou postar uma coisinha ali, e outra aqui, se você não entendeu, você me fala, que eu explico melhor, tá bom? Ao decorrer do tempo, mandando mensagem, voz, de áudio, de texto, e beijos, muito obrigado por tudo, fique com Deus, e até a próxima!